Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Camila Cabral fez uma espécie de desabafo e explicou por que estava mais distante do canal, que colocou outros projetos na frente porque não sentia mais prazer em postar as coisas, apenas por postar e porque as pessoas queriam ver aquele tipo de conteúdo. Ela disse que gosta de postar algo com paixão. Camila disse ainda que não estava dedicada como já foi, mas que ainda ama postar e gravar e que jamais vai abandonar o YouTube. Pra ver o vídeo na íntegra, o link estará aqui na descrição. Iná Cardoso foi assunto nas redes sociais depois de postar uma foto de biquíni em Fernando de Noronha. Acontece que o corpo da YouTuber chamou a atenção e foi sucesso entre os seus seguidores. Falando Iná Cardoso, ela e o namorado Pelu vão morar juntos. Eles contaram a novidade em seus respectivos perfis no Instagram com direito a textão com declaração de amor. E o falatório sobre a treta entre Giovanna Elbenk e o cunhado, o irmão do marido Bruno Gagliasso, Tiago Gagliasso, parece que ainda não terminou. Bruno deixou de seguir o irmão no Instagram e a assessoria da apresentadora disse que ela não vai comentar o caso. E os internautas estão especulando uma possível treta entre os até então amigos Lucas Lira, a namorada Bruna e Rafael Salles. Isso porque depois de sair da mansão onde moravam, Lucas e Bruna não seguem mais Rafael nas redes sociais e também não respondem aos questionamentos dos seus seguidores sobre esse assunto. No YouTube, Rafael fez uma publicação pra lá de estranha e disse que agora inicia um novo projeto e agradeceu ao carinho dos fãs falando que está tudo bem. O assunto tá muito falado nas redes sociais desse pessoal, mas até agora eles não falaram nadinha sobre o assunto. E aí, curtiu as novidades? Não esqueça de compartilhar pra todo mundo ficar sabendo das últimas novidades. Eu vejo vocês a qualquer momento, então inscreva-se!